Manifestantes em Nova Iorque pedem que sejam retirados os recursos financeiros da polícia da cidade para outros fins. Eles fazem parte do movimento nacional Black Lives Matter, pedem fim do racismo e da brutalidade policial. Nos últimos 50 anos vimos uma redução no financiamento da educação, vimos uma redução do financiamento para a habitação, reduções no financiamento para os cuidados de saúde e no financiamento do projeto de diversos setores que melhoram o nosso nível de vida. Ao mesmo tempo assistimos a um aumento de financiamento do sistema carcerário, do policiamento que criminaliza vidas negras, mestiças, colocando a vida de muitos em perigo. A morte de George Floyd em Minneapolis tornou-se no mais recente ponto de protestos dos que dizem que a forma como a polícia está estruturada faz dela parte do problema. Tem sido um sistema racialmente opressivo desde o seu início, portanto, para que haja uma mudança ele precisa ser deitado abaixo e reestruturado completamente do zero. Em resposta, a cidade de Nova Iorque começou por implementar algumas reformas, incluindo medidas para proibir os estrangulamentos por agentes da polícia e permitir que as pessoas filmem as atividades dos agentes. O número de novos recrutos que ingressaram na força policial também será reduzido. O presidente da cidade, Bill de Blasio, decidiu reduzir o financiamento do Departamento de Polícia de Nova Iorque em cerca de mil milhões de dólares e redirecionar esses recursos para o bem-estar da comunidade. Entretanto, alguns legisladores locais opõem-se às exigências mais radicais, como dissolver completamente o Departamento de Polícia. Eu represento uma comunidade que tem um alto nível de violência armada, alto nível de atividade de gangues. Então, como eu vou dizer aos idosos do meu distrito ou a todos os nova iorquinos que trabalham muito todos os dias, que não precisamos de polícia, que sem a polícia vamos resolver isso. Não posso dizer isso à metade dos meus eleitores porque não é isso que eles querem ver. De facto, alguns deles querem ver mais polícias. Para muitos oficiais nas comunidades imigrantes de várias minorias, a melhor forma de contornar o problema é o policiamento comunitário, que permite o relacionamento entre a polícia e as pessoas. Como imigrante, você está numa própria comunidade, você fala a mesma língua dela. Portanto, quando você se torna vítima de um crime e quando fala com a vítima na sua língua nativa, é mais fácil a comunicação e o entendimento. Os críticos da reforma dizem que as medidas de Bill de Blasio não vão longe o suficiente. Os sindicatos da polícia alertam para o facto de que a redução dos fundos da polícia de Nova Iorque aumentará ainda mais a violência. Mas os conselheiros da cidade dizem que as reformas são um passo mais à frente para corrigir os problemas da violência policial e do racismo, que criaram desconfiança entre a polícia e as comunidades que ela mesma serve.